Hahahaha Mais uma qualidade Fabrício César Você sentirá o que é pancadão de verdade Agora, sinta a pancada A gente se envolvendo A gente se attackers De 5h Empezar Purcha O O O O O O Lembre-se de quem somos Nós somos Equipe Tenebrosa Você conhecerá o que é Pancadão Tenebroso Mais uma